A CIDADE NO BRASIL Traz-me aqui o João. O João está tão habituado a ter tudo o que quer, como quer. O mundo existe para o servir. O seu mundo. O seu reino. Portugal precisa de si. E é importante uma demonstração pública de apoio da sua parte. É fundamental acabar com especulações erradas acerca da sua posição. Volta a aparecer nas minhas terras e o mato. Inseto! Eu não vou sair daqui a estas terras sem minhas e vou ser os meus filhos. Não vou ser. É o que vamos ver. Já que ninguém quer fazer as honras, terá de ser o que pare da conta. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.